Música Tudo bom? Tudo bem Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim Vou querer uma então, por favor A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas Localizado na avenida CIS Brasil 1589 E com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494 Reformar é preciso Projete sua casa e seus móveis do jeito que você sempre sonhou É com a equipe KID Marcenaria Móveis Planejados Orçamentos pelo telefone e WhatsApp 997229637 Atendendo TAPES e toda a região, reformando seu lar do Cilar Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar Por isso os Irmãos Triboli fazem o melhor para o seu carro e para você Oficina Mecânica Especializada e agora também com autopeças Irmãos Triboli, Avenida Cisbrasil 2130 Se precisar, ligue 3672 1468 Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo Muito boa noite a todos, vocês a partir de agora vão curtirem, compartilharem, comentarem Nosso programa Lagoa Mais, sempre aqui nas noites de quinta-feira Eu sou o jornalista Voltaire Santos e hoje no programa nós vamos revelar Benefícios ou prejuízos do detox Aquele suco verde que você anda tomando com a nossa nutricionista e colunista Letícia Almeida E ainda vamos estrear uma série especial com memórias do Arrozão Na estreia, Jefferson Pereira, o maior campeão de citadinos aqui de Itapos com mais títulos Relembra títulos, curiosidades e histórias emocionantes como por exemplo do jogador Polenta Tá imperdível realmente, fique conosco a partir de agora no Lagoa Mais Como prometemos na última semana Eu e o responsável aqui pelo Arrozão, o Roberto Garcia Começa hoje uma série de matérias especiais com personagens do Arrozão Personagens que ganharam várias edições do Cidadino Personagens que tiveram um pouco da sua vida protagonizada aqui dentro deste ginásio E o primeiro personagem que nós da Lagoa TV escolhemos, nós aqui da cidade de Itapos É Jefferson Pereira, que tem a sua história contada também aqui nesses parquês da quadra do Arrozão O Jefferson Pereira tem cerca de 10 títulos do Cidadino É um dos maiores campeões, se não o maior campeão da história do Cidadino Ele tem a fama de sempre estar jogando nos times campeões Jogou ao lado de Polenta e de tantos outros jogadores E hoje a gente vai ouvir o que o Jefferson Pereira tem para relembrar de momentos afetivos E de momentos especiais aqui dentro Jefferson Pereira, ao adentrar nesta quadra hoje vazia Qual é a primeira memória que te vem na cabeça dos teus tempos de Arrozão, dos teus tempos de Cidadino? Olha Voltaire, isso aqui, o Arrozão, cara, fez parte da minha vida Faz parte até hoje, ainda venho aqui assistir jogos e tal Mas fez parte de um momento muito especial da minha vida Porque eu sempre gostei de futebol E eu vivi e convivi, construí grandes amizades aqui dentro E não tem como entrar no ginásio Arrozão, cara E olhar para essas paredes, para essas arquibancadas E... Não se emocionar, né? Não se emocionar, cara Aqui dentro, Voltaire, eu passei muitas histórias, cara Emocionantes, campeonatos Ao lado de amigos que eu perdi Como é o caso do saudoso Polenta Que foi talvez, de tapes, o principal atleta que já pisou dentro dessas quadras O principal, o melhor deles todos Que foi o Ocimar Mocelin, Polenta Que... De todos os campeonatos que o Polenta jogou aqui dentro Na grande maioria, quase que 90% dos campeonatos Ele foi o goleador Então eu tive a sorte Eu sempre digo, cara Eu tive sorte de jogar É possível que eu tenha sido o maior campeão aqui dentro De todos os cidadinos no início e regionais depois Mas não porque eu era um grande jogador Porque eu era craque, nada disso Mas eu tive a sorte De jogar ao lado de Polenta Ao lado de japonês Ao lado... Gui no gol Toninho no gol Que foram grandes nomes aqui da cidade de Tapes Do futsal E o ginásio, cara Eu comecei a conviver aqui dentro Quando foi inaugurado, em 85 Quando uma família A família Chiranque Que era dona de uma roseira Que por isso o nome Arrozão O Renato Chiranque O Pedro e o Nico Criam a... Que eram donos da Luzipe na época Criam o ginásio Arrozão E por essa razão o nome E desde 85 Quando veio o primeiro campeonato De estreia aqui Que não tinha arquibancadas O campeonato era... Era realizado nas duas quadras Nesta posição que tem até hoje E eram cadeiras Cadeiras na sua... Não tinha arquibancadas Só que lotado desde 85 Quando inauguraram Porque até então Tapes Não tinha o ginásio Onde é que o pessoal Jogava futsal em Tapes? Jogava na paróquia Tinha uma cancha na paróquia Ou na chamada pracinha Onde é o... Balcão ali que se chama, né? Ali eram as quadras Onde se jogava futebol em Tapes Os campeonatos eram ali E com a vinda do Arrozão O pessoal nunca tinha jogado Em parquê e tal Foi uma febre que nunca mais parou De lá pra cá Grandes campeonatos Quando inicia o Arrozão Uma coisa interessante Tinha o árbitro E na época tinha bandeirinhas Então tinha o juízo O árbitro E dois bandeirinhas Então a regra Não podia gol Com o gol dentro da área Então a regra foi mudando E o Arrozão foi Foi acompanhando sempre Essa mudança Só que... O tutebol de salão Depois evoluiu pro futsal, né? Exatamente E... Outra... Período interessante Tapes também Quando os campeonatos eram É... Mesclados Que depois do Arrozão Anos depois Surgiu o ginásio do Laurão E um dos campeonatos Ou talvez mais de um Eu não me recordo bem Os jogos eram intercalados Uma sexta-feira era aqui E a outra no Laurão Uma aqui Então as duas... As duas quadras Movimentavam o futebol de Tapes Música Ao entrar dentro da área Ao estar perto do momento Ápice do futebol Que é o gol Chega a dar para ouvir O sussurro da torcida Ao comemorar um gol Olhando para essa goleira Jefferson Pereira As goleiras aqui do Arrozão Qual é o gol O lance inesquecível Um momento delicado De uma partida Que te venha à memória Aqui dentro desse especial Do Arrozão Jefferson Olha Volteiro Eu tenho dois momentos Que me marcaram muito Por coincidência Os dois da Graf Que foi O primeiro Ou o segundo Acho que o bicampeonato Da Graf Que é um gol Que é uma falta Porque naquele tempo Tinha o Golden Goal O gol de ouro Então a gente foi empate No tempo normal E fomos para a prorrogação Contra o Apito Que era o nosso Tradicional adversário Da época Era o outro grande time De Tapes O Apito de Ouro E aí o seguinte Saiu uma falta Para nós E o Clayton Hoje é um amigo Nosso filho do Saúl Que também jogou muito Aqui nesse ginásio Rolou a bola Da intermediária Assim Inclusive Me largou Eu sempre chutei De direita E ele me largou Mais para o lado da esquerda Ainda tive que fazer Um contorno ali E acertei um bico Cara Na gaveta A bola O Omaian Que na época Era goleiro Desculpa Depois passou a ser Jogador de linha Era goleiro Na época Então a bola Era da intermediária Imagina um bico E a bola Entrar lá Na furquilha Foi um lance Este é um lance Inesquecível Porque eu fui O autor Do gol Da vitória E do título Para mim Inesquecível E um outro título Também da Graff Claro que a quadra Era no sentido grande Nesta Nesta goleira Aqui O nosso time Foi para a final Também contra o Apito Com alguns jogadores Lesionados Como Turuga O pessoal Que jogava para nós De Camacu Não pôde vir Também E durante o jogo Eu me machuquei E o Polenta Que era o nosso Grande goleador Também machucado E não podia Sair da quadra E o Apito Teve a chance De matar o jogo Numa falta E não conseguiu E no rebote Num contra-ataque O Ocimar Mocelin Que eu estava falando Há pouco emocionado Ele mesmo lesionado O marcador dele Que era o Ezequiel Que está aí em tapos Hoje Não me deixa mentir Chegou a foito Na jogada Porque o Ocimar Estava mancando E mesmo lesionado Ele conseguiu Driblar o marcador E fazer E aí explodiu Em alegria Quadra Que ano foi esse Jefferson? Cara A Graf teve O início Dos anos 2000 A gente foi campeão Quatro vezes consecutivas E foi Foi Não sei se foi O último ano Que a gente foi campeão No tricampeonato Talvez essa história Acho que foi O tricampeonato Que eu estou contando aqui Mas é Dois lances Que eu me Me emociono De fato É isso aí Era o gol Do título O ano Era 2000 E o time Meu amigo Jefferson Pereira Era exatamente Este que a gente Vai mostrar agora Na reportagem Explica pra nós Era Era a base Da gráfica Está aqui Luciano Japonês Olha que interessante Quanto tempo fazia isso O Giancarlo Filho do falecido Polenta Pequeninho aqui O Jonas Filho do Do Manteiga Era criança Também E aqui está Luciano Japonês Polenta Saudoso Polenta Toninho Hoje goleiro Desculpa Guarda no Banrisul Foi um grande goleiro Grande goleiro Lúcio Mauro Peça importante O Lúcio nunca foi um grande craque Mas foi um cara de grupo Um cara muito importante Nosso time em várias competições Turuga Grande fixo Grande marcador O cara com estrela Ganhou muitos campeonatos Em Taps Eu aqui E lá atrás O Gui E claro Junto com esse aí Que era a base Do time da Graf A gente sempre trazia Um ou outro atleta de fora Às vezes de Porto Alegre E às vezes de Camacuã Sempre tinha dois atletas de fora Que a gente acrescentava nessa equipe E por isso o sucesso Tinha uma grande equipe de Taps Com grandes jogadores de fora Jefferson dominando pela direita Bota no latex Olha a colocação dos companheiros De bico de latex Ele empurra para Polenta Polenta domina na esquerda Ergueu a cabeça Bateu o primeiro Bateu o segundo Deu para Jefferson Desceu para a esquerda Tira Bate no poste Esse é o futsal de Taps Uma história bonita Que estamos contando Uma riqueza cultural Que passa por este parquê Passa pelo Arrozão Passa pelo Cidadino E é muito bacana Jefferson Pereira Recuperar essa história E ver que o Arrozão Segue com presente E com futuro Porque hoje Jefferson Pereira Que nos contou tudo isso Se emocionou Emocionou Taps Na noite dessa quinta-feira Tenho certeza Que está todo mundo hoje Mostrando para os seus pais Se o cara é mais novo como eu Mostrando para o pai Que jogou É algo muito bacana Realmente são histórias Como essas Que marcam a nossa cidade É Eu costumo dizer Cara Que esse prédio aqui Que essas paredes Que esse ginásio Tem alma De tantas histórias bacanas Que aconteceram aqui dentro Quantas Até fora o futebol O tempo era tradicional em Taps Antes a abertura do carnaval de Taps Era aqui dentro Com o carnaval azul e branco Cara Grandes carnavais A mesma banda Que ia tocar no Clube Aliança Vinha mais cedo E fazia o carnaval Na sexta-feira aqui dentro Então cara Esse ginásio Faz parte da história de Taps É um ginásio que tem alma E quando eu contei a minha história Tive Vivi muito da minha vida aqui dentro Mas quantas outras histórias bacanas Que eu tenho certeza Que serão contadas ao longo Dessa edição De todas as matérias aqui do Arrozão Roberto Garcia Hoje tu é o cara responsável Por tocar o presente E o futuro do Arrozão E quis o destino Que hoje Nas tuas escolinhas Um dos alunos Com apenas 4 anos de idade É o Pedro Que é filho do Jefferson Que já está Aqui na escolinha Jogando e pisando No mesmo parquê Onde o pai se emociona A protagonizar E contar tantas histórias Bonitas O tamanho dessa responsabilidade Esse é o objetivo Da escolinha né Voltaire Passar de geração Para geração A história do futebol Fazer com que A foto do pai Um vídeo do pai Relembre Depois futuramente O filho E motive ele A também praticar E como disse o Jefferson O Arrozão É um ginásio Que já está na cultura Do município de Tapes Então assim como o pai Se destacou Daqui a pouquinho O filho pode vir A se destacar No futuro cidadino Uma futura competição Aqui dentro né Não só o filho dele Mas de outros De outras pessoas Que já participaram Do cidadino Um exemplo É o próprio Colega dele Que nós citamos Aqui que ele citou Na matéria O japonês Hoje o Giancarlo O filho dele Ele já disputa E já participa O filho do Polenta Só volta então Volta de novo Um exemplo Como exemplo então O grande companheiro Eterno do Jefferson O nosso amigo Polenta O filho dele Participa do cidadino Já o Giancarlo Das últimas edições Já participou Da própria Copa Rosão Que a gente inaugurou No ano passado Então essa é a ideia Da escolinha De projetos Assim Passar de geração Para geração O futebol em Tapes Ser um campeão Não só dentro de quadra Porque aqui também Se criaram amizades Para a vida toda Acho que isso também É um legado Que o esporte Proporciona aqui em Tapes Aqui dentro do Arrozão É tudo É importante Tu falar isso aí Voltaire Que me veio na mente Também uma história Muito interessante Tapes De duas gangues Que existiam aqui Que eram as gangues Uma da 13 Contra a dos Macalés Que quando se encontravam Cara Eram gurizada Jovens Que estão aí Jogando até hoje O Meca O Lelé Que eram tudo gurizada Os caras se matavam Queriam se matar Revólver Tiro E o futebol Salvou essa gurizada Aqui dentro do Arrozão Se encontraram Desafetos E acabaram Por conta do futebol Virando amigos Então é mais uma história É mais uma história bacana Do Arrozão Que eu lembrei agora Que era o time O time do Palmeiras Dos Macalés Que jogou a vida inteira Aqui em Tapes E o grande Até hoje A gente brinca com o Lelé Com o Meca Toda aquela turma Que eles nunca conseguiram Ganhar da Graf Então Mas ficou uma grande amizade E o legal é isso aí O esporte te faz conviver Todo tipo de cultura De camada social Porque Porra Os Macalés Viam lá da Rua Verde Os caras são humildes Trabalhavam o dia inteiro E coisa e tal Com trabalho braçal Lá no Manteiga Essa turma E aqui dentro A gente se abraçava A gente tomava cerveja Comemorava Jogava contra Jogava a favor Então o futebol De Tapes Assim como nos outros lugares Mas aqui especificamente No Arrozão Se criou muitos amigos Para a vida toda Este O primeiro especial O Jefferson Pereira É o primeiro personagem A dar o pontapé inicial Aqui na quadra do Arrozão E relembrar tantas histórias De cidadino Histórias do Arrozão E a nossa proposta é essa Trazer pelo menos Uma vez por semana Alguns dos personagens vivos Para relembrar Boas histórias Aqui no Arrozão Suco Detox Prejuízos ou benefícios Letícia Não adianta simplesmente Acrescentar um suco Apenas um suco Detox Que tem Esse nome E a pessoa Continuar se alimentando De uma forma errada Então assim A alimentação da pessoa Ela tem que estar bem ajustada Por isso é importante Ter uma orientação Para ver o que Que precisa melhorar Nessa alimentação Para depois Poder incluir Algum alimento Que seja Detox Que o Detox Ele tem aquela finalidade De desintoxicar De eliminar toxinas Fazer com que o corpo elimine Mas não adianta simplesmente Colocar só Apenas um suco E o restante Dos outros horários Estarem totalmente Desajustados O que seria o suco Detox O que tu aconselharia Colocar nesse suco Normalmente a gente coloca couve Mas seria legal também Colocar uma fruta mais adocicada Para não precisar adoçar A maçã Ela é legal Porque ela tem Um ácido ali Que ajuda Já nessa questão também De desintoxicar o fígado Porque o fígado Ele vai ser aquele órgão Que é o mais importante Durante essa desintoxicação E eu sempre recomendo Que de repente Faça um rodízio Entre as folhas Não use só couve Pode usar outros tipos De folhas também Para ajudar Porque daí Não fica sempre aquela mesma Ou colocar outra fruta Até para não enjoar De repente Não quer botar maçã Mas põe abacaxi Coloca de repente Um limão junto Com algum deles Entendeu? Dá para incluir duas frutas Quando você vai cuidar Da sua saúde Procure a profissional credenciada Para ter esse tipo de tratamento Obrigado Letícia Eu que agradeço Estou à disposição Para qualquer esclarecimento Música 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 Legenda Adriana Zanotto